Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, ó bom pastor Que eleição Que eleição Que ele é eleição Como o ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de um pecador Por tua cruz Cristo eleição Cristo eleição Cristo eleição Como a pecadora caída Derramo aos teus pés minha vida Vê as lágrimas do meu coração E salva-me Que eleição 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 Obrigado.